Música Num trabalho em conjunto entre Polícia Civil e Polícia Militar, foram cumpridos na manhã desta sexta-feira sete mandados de busca e apreensão em comunidades do interior de Renascença, onde foram apreendidas oito armas de fogo entre revólveres e espingardas. A polícia vinha recebendo várias denúncias que pessoas estavam praticando caça de animais silvestres na região da Fazenda Fofa e a prática de rinha de galos nas localidades de Linha Camargo, Capinzal, Novo Horizonte e 1º de Junho. Em uma casa foram apreendidas cinco armas de fogo e outras três numa segunda residência. Foram apreendidos galos de rinha, alguns bastante machucados, pássaros silvestres em extinção e ainda pedaços de carne de animal silvestre abatido. Três pessoas foram detidas e encaminhadas para a Delegacia de Polícia de Marmeleiro, onde foram autuadas em flagrante. A gente vem recebendo, Polícia Civil e Polícia Militar, denúncias de que esses indivíduos estariam armados e também maltratando alguns animais no interior de Renascença. Foram feitas então algumas informações, representei ao juízo por busca e apreensão e no dia de hoje foi desencadeada uma operação com apoio da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar de Marmeleiro, de Renascença e de Francisco Beltrão, culminando aí com a condução para a Delegacia de cinco pessoas e a apreensão de uma quantidade de armas. Tinha bastante informações e denúncias, reclamações do pessoal que estavam caçando, fazendo rinho de galos nessas localidades. Assentamento João de Paula, 1º de junho, Linha Camargo, Linha Novo Horizonte e Capinzal. Diante das informações, a gente sentou, conversou, o melhor plano para a gente poder conseguir colocar no papel para que junto aos judiciários a gente conseguisse que fosse expedido um mandado de busca e apreensão para dar um respaldo para a sociedade. Conseguimos, através de declarações, denúncias no 8.1 e nessa madrugada, conjuntamente com a Polícia Civil, o pessoal da Rotam, P2, de Beltrão e Marmeleiro de Renascença, a gente deslocou nesses locais e tivemos êxitos em vim aprender todas essas armas que já foram comentadas, sete armas de fogo espingarda e um revólver. Animais também foram apreendidos por causa da rinha de galo, que seriam os galos de linha, vários galos de linha, caça, batida também, que é para ser, olhando assim, é para ser um viado, e alguns pássaros. Então essas pessoas foram encaminhadas para a Polícia Civil, no Marmeleiro, para serem atuadas em flagrantes, cada um para o seu crime que cometeu.